Sabe o que eu acho? Que tem um lado criança na gente. A gente resiste ao sono. De repente, pinta aquele sono, aquela vontade de dormir, e a gente quer assistir mais uma série, quer maratonar, quer sair, quer ver amigos, quer falar no telefone, quer olhar redes sociais. Isso é uma forma de resistir ao impulso natural, que é dormir. Dormir, gente, é fundamental. O sono é reparador, é restaurador. É quando o corpo se armazena de novo para recomeçar. Dormir bem faz parte da tua saúde. Dormir bem é essencial. Existem pequenas coisas para você usar, se você estiver, assim, precisando de um estímulo, seja uma lavanda, seja no travesseiro, seja parar com os pensamentos do dia, seja ouvir uma música que dá uma serenidade, um pouco de meditação, várias coisas que ajudam. Mas a coisa mais importante é a gente parar de resistir. Você está com sono? Vai dormir. E aí E aí E aí E aí